Fique em casa e faça exercícios. Fique em casa e cuide da sua saúde. Conquiste resultados profissionais com o novo Janis Transformer, a academia multifuncional patenteada com mais de 200 exercícios para você conquistar o corpo dos sonhos sem sair de casa. Ele transforma qualquer espaço da sua casa em uma academia completa, sem precisar de instalação. É só abrir e começar a fazer. Tonifique, modele e fortaleça seu corpo inteiro. Esculpa a parte superior e inferior do jeito certo. Fortaleça braços, pernas e bumbum com estes elásticos tensores. Faça flexões perfeitas com as alças dinâmicas. Conquiste o abdômen trincado com movimentos guiados fáceis de fazer. Aproveite cada espaço com o apoio para a porta e tenha treinos dinâmicos com puxadores de punho. Receba nosso guia completo e ilustrado que ensina a fazer todos os exercícios que oferece. Peça agora o seu Janis Transformer Full Body Station. Fecação europeia. supply-ضiina super nacional.